Senhor, aleluia, ali louvado seja Deus, o Senhor diz, aleluia, para o homem é impossível, mas para Deus é possível E Deus diz para você nesta noite, que está afastado do Evangelho, volta filho, porque as minhas promessas estão em pé Se tu crer, verás a glória de Deus Este Deus é grande Quando a rabada da suma da gasté, vem esta palavra, diz a palavra do Senhor Em Jó, capítulo 42, verso 2, o Senhor diz, aleluia, o Espírito Santo falando para Jó Vem, Senhor, que tudo pode, e nenhum dos teus planos na minha vida vai ser impedido Se você crer, você sai, dá lugar a Deus nesta noite, porque Deus é o Deus da vitória Quando eu vejo, aleluia, Jó, olhando para um lado, olhando para o outro, aleluia E ali os irmãos, aleluia, os irmãos em Cristo de Jó Quem é os seus inimigos é quem está perto de você Aqueles que estão te abraçando, aqueles que estão te beijando Quando você é 100% Todos estão te abraçando Mas se você é 99, muitos te apedrejam Eu quero dizer para você, em aleluia, em provérbio, capítulo 16, versículo 1, o Senhor diz O homem faz meus planos, mas aleluia, o Senhor é que revoga a palavra dele nesta noite É, é, é!